Cientistas das Universidades Estadual de Campinas e Federal do ABC utilizaram com sucesso bagaço de maçã para produzir biogás e minimizar o uso de combustível fóssil na indústria. A maçã está entre as frutas mais consumidas em todo o mundo, tanto in natura como processada na forma de suco, vinagre e sidra, entre outras. Mas os subprodutos gerados pela indústria são geralmente descartados. Inserida na filosofia de economia circular, a pesquisa mostra um rendimento de 36,6 litros de metano por quilo de sólidos removidos e a bioenergia recuperada pela indústria poderia suprir quase 20% da eletricidade e mais de 11% do calor gastos na operação do reator. Com apoio da FAPESP, o estudo mostra que a utilização da bioenergia evita a emissão de gases de efeito estufa. Outro benefício do biorreator é a conversão do bagaço em adubo orgânico. Outro